Começando mais uma edição do nosso Band News Station, um programa feito metade em Nova York, aqui nos Estados Unidos, metade Brasil, onde está ela, Roberta Russo, que hoje vai comandar um programa especial, logo mais à tarde, para celebrar, para lembrar, para marcar o Dia das Mulheres. Parabéns, Robertinha, bom dia! É isso, Barão, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, nesse Dia da Mulher, que é um dia tão importante, Barão, de fortalecimento, eu acordei hoje pensando nisso, do fortalecimento de ideias, da gente falar sobre as violências, que a gente passa diariamente, para que outras mulheres consigam reconhecer essas violências, e é assim que começa a reação e as pequenas mudanças da realidade. Ano passado, a gente teve números muito duros para as mulheres, 35 mulheres agredidas por minuto aqui no nosso país, verbal ou fisicamente. A gente vai falar mais sobre esses números, também conversando com o Renato Meirelles, que vai trazer uma pesquisa quentinha, com dados tristes sobre a violência contra a mulher, as tantas desigualdades, tem anúncio do governo federal também, e a partir das três da tarde, programa especial na frequência dela, falando com várias entrevistadas especiais, sobre o Dia da Mulher, Barão. É isso aí, então, programação especial hoje da Band News FM, desde cedo, tem sido assim, reportagens que foram produzidas, logo mais à tarde com a Roberta, trazendo palavras de mulheres que enfrentaram essa realidade dura ainda, muita gente pergunta assim, mas por que não tem o Dia do Homem? E é tão simples entender, porque até hoje, infelizmente, a realidade não é igualitária, seja no campo do trabalho, em especial as mulheres negras têm uma dificuldade ainda mais em crescer profissionalmente, os números mostram isso, e no que a Roberta falou, nessa violência diária, que infelizmente não está reduzindo, pelo contrário, dados divulgados agora mostram que o Brasil bateu recorde de feminicídios em 2022, com um dado, assim, inacreditável, uma mulher morta a cada seis horas, então, mesmo com toda essa tentativa, esse grito, né, essa presença, de alguma forma, tentando marcar a necessidade de parar com essa loucura, né, que não vou nem falar que a ultrapassada nunca deveria ter acontecido, mas ainda hoje é uma realidade que se vê, tem diminuído, principalmente no campo profissional, do trabalho, mas ainda assim, está muito distante de ser... Caminho longo. É, caminho longo, está muito longe de ser algo igualitário. No campo da violência, não é assim que está melhorando, está piorando, e está piorando muito, né? Sim. E aí vale aquela história, né, Roberta, porque hoje muita gente está falando, e é importante mesmo, a história que, de marcar a data, de lembrar a data, da importância, toda vez que tem uma, teoricamente, minoria sofrendo, independentemente, seja por causa de sexo, de gênero, de idade, de orientação sexual, é fundamental que tenha ali uma presença, vamos lembrar, vamos marcar a importância, né? Por que eu estou falando isso? Porque é evidente que deveria ser algo pensado diariamente, com políticas pensadas diariamente, com as empresas pensando diariamente de que forma diminuir esse padrão estabelecido, sei lá porquê, em que os homens têm as cadeiras de comando, né, os homens ocupam os cargos e chefia. Eu fico muito à vontade, porque na Band News a gente acabou com essa história desde o início da rádio, né? Faz 18 anos que são as mulheres que mandam, que estão com o microfone na mão, o que, para mim, é muito legal, já que eu estou desde o começo da rádio aqui. Então, essa história eu falo com o coração aberto. Mas o que acontece é que, no dia a dia, não é assim, né? São só nessas datas específicas, a tal da rosa, que é dada no ambiente de trabalho ali, para lembrar o Dia da Mulher, tudo bem, é um símbolo, né? É uma forma de você marcar, mas é algo que deveria ser feito diariamente. Um exemplo disso, para mim, muito claro, né, é o que a gente está vendo na Espanha, no caso do lateral brasileiro Daniel Alves, né? Eles não esperaram o Dia da Mulher, ou algo do tipo, para mudar uma lei, mudar a realidade, impondo ali regras, padrões estabelecidos, né, no caso de alguém sofrer um abuso, de alguém ser estuprado, de alguém sofrer esse tipo de violência. Ou seja, não teve que esperar essa data, né, o dia 8, para mudar um padrão. Não, viram que o negócio estava muito feio, que os casos de violência sexual estavam se proliferando de uma forma absurda, decidiram mudar completamente o padrão de como agir, falaram com os donos das boates, com segurança, ou seja, quem está ali na linha de frente, onde acontecia, ou ainda acontece esse tipo de violência. E aí o Daniel Alves foi o primeiro a ser pego e está preso, está preso. E a chance dele sair da cadeia, pelo menos nesse instante, né, até que prove o que está dizendo, que não cometeu nenhum crime contra a moça na Espanha, é muito pequena, é muito pequena. Fizeram os testes, coletaram o material genético dele, DNA e tudo mais, e aí é complicado. Então, esse padrão, você não precisa, essa realidade, essa mudança, você não precisa anunciar no dia da mulher. Você não precisa esperar o dia 8 para falar, olha, estamos aqui fazendo. Não, é importante que todo mundo, cada um que está me ouvindo, né, seja no seu dia a dia mais simples, seja no dia a dia da empresa, mude essa realidade. Tente aumentar a possibilidade das mulheres estarem mais presentes no ambiente de trabalho, na hora de conversar mesmo, a discussão, ah, eu sou má, está com TPM, né, essa bobagem que há muito tempo a gente ouve, né, tem que acabar, não é ultrapassado, não deveria nunca ter acontecido. E o Brasil, por exemplo, poderia já ter pego exatamente essa mudança da lei da Espanha e ter estabelecido isso no Brasil, para ver se diminui essa história da violência contra a mulher. É um padrão social que há muito tempo acontece no Brasil, e esse dado de hoje, mostrando um aumento de 5% no ano passado, na comparação com 2021, mostra que essa realidade está muito, muito distante de acabar. Então, que o dia da mulher de hoje se torne algo frequente da importância de uma mudança da rotina, que há muito tempo a gente tem visto não só no nosso país, como também em todo o mundo, Roberta.